Caravan, para quem não sabe, foi uma das bandas mais emblemáticas do rock progressivo de Canterbury, um ramo peculiar e inteligente da história do rock inglês, cuja musicalidade sofreu forte influência dos hinos de igreja, tanto quanto do jazz, do rhythm and blues e do pop e da invasão britânica. Ela foi formada em 1968 por Pai Hastings, guitarra, voz, David Sinclair, teclados, Richard Sinclair, baixo, voz e Richard Koblen, bateria. Os quatro já haviam tocado em várias ocasiões com uma banda local, The Wild Flowers. Suas origens estão nesta última, formada em 1964, por Robert Wyatt, Kevin Ayers e Hugh Hopper, futuros fundadores do The Soft Machine e o guitarrista Sinclair. Quando o baterista e vocalista Wyatt quis se concentrar apenas nos vocais, Koblen nela ingressou como percussionista em 1965. Logo depois, o amigo de Ayers, Hastings, tornou-se o seu segundo guitarrista. Depois de sobreviver a trocas periódicas de membros, a The Wild Flowers sofreu um grande revés quando Wyatt, Hopper e Ayers saíram para formar o Soft Machine no final de 1966. Hastings tornou-se vocalista, enquanto o primo de Sinclair, David, ingressou como organista. No início de 1968, após vários meses de inatividade, o quarteto renomeou-se Caravan e começou a ensaiar e a compor. Caravan também produziu ótimos discos, um disco de estreia em 1968, homônimo, que eu considero melhor, que é a que eu vou indicar para vocês aqui, dentro do álbum que eu considero melhor, que é esse, o homônimo de 1968. Mas também produziu álbuns excelentes, como em 70, o If I Could Do It All Over Again, I Do It All Over You, que é um título imenso, que é um ótimo álbum também do Caravan. In the Land of Grey and Pink, de 71, e Waterloo Lily, de 72, foram considerados pela crítica, até hoje, grande parte da crítica considera os dois melhores álbuns progressivos do Caravan. Em 73 lançaram For Girls Who Grow Plumping the Night, também é um bom disco. Você vê que eles vão de 70 a 73, onde esse é o seu auge de produtividade progressiva. Eu gosto muito do Caravan de 68, mas eu reconheço que é um álbum ainda psicodélico. Agora, é um psicodélico inquieto, que avança já na direção, em outras direções, inclusive do progressivo. Esse álbum, homônimo de 68, contém três músicas, na verdade, que eu gosto muito do Caravan, com o som acho que é o mais curto, enquanto ouvinte de rock, que é o A Place of My Own, Magic Man, You Write. Agora, In the Land of Grey and Pink, Waterloo Lily, são todos, todas as músicas são boas, são álbuns bastante homogêneos e com uma qualidade muito boa. Então, eu indico, para quem ainda não conhece o Caravan, somente esses dois álbuns e é apreciador do rock progressivo, mas vale a pena dar uma olhada também no álbum de estreia, o Caravan de 68. Belíssimo álbum. Legenda Adriana Zanotto